Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o vídeo mais pedido que vocês me pedem tanto, o vídeo em modelo pra cabelo curto. Então eu trouxe essa sugestão pra vocês e em breve vou trazer mais pra vocês, tá? Não deixem de deixar o gostei de vocês, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais todas. E então eu espero que vocês gostem desse tutorial que foi feito com muito amor e carinho. Vocês vão ver que ela tem o cabelo super curtinho e escuro ainda, gente. Então vamos lá, conferir o vídeo de hoje. Pra começar, olha só o comprimento do cabelo dela. Falei pra vocês que eu ia trazer um modelo de cabelo curto. Então, gente, ela realmente tem o cabelo bem curto, bem acima do ombro, como vocês estão vendo. Eu fiz cachos no cabelo dela com um babyliss de 25mm da Salon Line, que é o que eu sempre uso. Depois eu vou fazer uma divisão no cabelo. Então eu vou dividir o topo frontal, que é a parte de cima. Eu divido até lá atrás, eu afundo bem, tá? Eu não divido até só na parte da... até na direção da orelha. Eu vou dividir um pouco mais atrás, tá? Então essa divisão eu faço, guardo ela, em seguida eu vou dividir atrás da minha orelha, desde a linha lá de cima, seguindo, ó, até abaixo, como eu vou mostrar pra vocês agora. Pode perceber que a divisão foi feita atrás da orelha. Aí você guarda e vamos fazer uma outra divisão. Então vão ter muitas divisões nesse penteado pra vocês. Então agora eu vou fazer uma divisão... uma divisão, gente? Uma divisão mais reta. E essa parte que eu não vou usar agora, eu vou guardar ela. Vou reservar ela lá pra cima. Olha só, bem retinha a divisão. Olha, gente, olha o meu cabelo super curtinho. Ai, tô tão infeliz com esse tutorial pra vocês. E aí, o que que eu vou fazer? Eu guardei aquela divisão, vou pegar um pouquinho de cabelo no centro e vou amarrar com um elastiquinho, tipo de dinheiro mesmo, tá? Que vai ser a base do nosso penteado. Olha só como vocês estão vendo. E em seguida, depois que eu amarrar esse rabinho de cavalo no meio, eu vou pegar uma rosquinha, um suporte, que é essa que eu tô usando, aquelas rosquinhas donuts, que eu vou colocar com bastante grampo em volta e vou começar a prender o primeiro cachinho ali no centro pra tampar, digamos assim, aquele buraquinho que tem no meio da rosquinha, tá? Então eu vou começar por ali, atampando o buraquinho. Eu sempre dou bastante limpeza no fio, coloco bastante grampo. É importante você colocar bastante grampo. Depois, eu peguei uma mecha da lateral. Essas mechas, gente, que eu vou buscando e pegando, elas não têm uma ordem. Simplesmente vá pegando as mechas e posicionando. Essa mecha eu vou posicionar ainda na rosquinha, do lado desse primeiro cacho que a gente tem guardado, né? Ali que a gente já deu o acabamento. E sempre coloca bastante grampo, aplica bastante spray, certo? Depois eu vou começar a pegar algumas mechinhas da parte de baixo. Como ela tem o cabelo mais curto na parte de baixo, eu não vou subir tanto a altura do moicano, não. Eu não vou subir tanto a altura do coque, senão eu não tenho pra onde levar esse fio. Então eu vou trabalhar com ele mais nessa base baixa, tá? E aí, então, você vai dando... Vai abrindo os caixinhos e vai posicionando ali na base, ali embaixo. E sempre colocando muito, muito grampo pra ficar firminho. Depois que eu peguei um pouquinho ali de baixo, eu volto e vou dividir mais um pouco a lateral. E vou pegar mais um cacho e vou encaixar. Então, assim, é um jogo de encaixe, como eu sempre falo pra vocês. Então, vocês têm que ver aonde dá pra ter esse encaixe de uma melhor forma. E você vá posicionando, vá colocando os grampos, vá alinhando o penteado, limpa bem. E tudo que eu faço de um lado, eu sempre corro e faço do outro lado igual, tá? Agora, com essa partezinha que sobrou no final, eu vou dar acabamento ali embaixo. Então, olha só. A gente fez uma lateral, a gente foi ali pra baixo, a gente voltou pra lateral e agora voltou ali pra baixo de novo. Vou colocar o grampo ali na parte de baixo. Sempre vou dando esses leves biliscoenzinhos ali, com a mão bem levinho e coloco bastante grampo. Principalmente pelo cabelo ser curto, tá? Senão acaba tendo risco muito grande da mecha cair. Eu peguei mais uma mecha da lateral, tô aplicando mais um pouco de spray e posicionando essa mecha ali meio por cima de todo o coque, tá? Da forma que nós estamos criando pro nosso coque. Então, não tem uma regra. Você vai envolvendo a sua rosquinha. A última mechinha que sobrou, eu fiz um cacho com um babyliss menor nessas mechinhas. Eu usei o babyliss de 19mm da Taife, pra poder realmente dar um cachinho bem pequenininho, pro cabelo dela ser bem pequeno. Agora, eu tô fazendo a mesma coisa do outro lado. Como eu falei pra vocês, tudo que eu faço de um lado, eu corro e faço do outro lado também. Então, eu sempre tenho que fazer esse jogo de um lado, vai e faço do outro. Depois, eu solto a parte de cima, e a parte de cima eu vou dividir em duas partes na horizontal, e depois vou dividir essa parte em três mechas, tá? Como vocês estão vendo, essa é só a primeira. Então, eu joguei ela na diagonal, vou colocar grampo, e assim eu faço com as outras, jogando na diagonal também. Eu solto agora, mais uma vez, a parte de cima, que é a parte que tinha ficado guardado. Olha só, eu fazendo a divisão. Agora, vocês conseguem ver até melhor, tá? Então, por que que eu faço? Pra poder trabalhar melhor com o cabelo. Aí, eu envolvo bem o cacho, posiciono o cacho onde eu quero. Nesse caso, eu vou pôr o cacho mais ali na lateral, descendo, dando um ênfase maior ali no meu coque. E com a outra mecha que eu tinha dividido em duas partes, essa parte, eu vou posicionar do outro lado. Então, uma eu coloco pra um lado, outra eu coloco pro outro lado. Olha só como vocês estão vendo. E aí, eu posiciono bem e sempre coloco bastante grampo. Então, é um jogo de encaixe, falando novamente pra vocês, vocês vão encaixando. Com essa parte de cima, que é a parte que nós guardamos lá do início, que dividimos o topo, eu vou fazer o quê? Eu vou desfiar bastante essa parte, e você vai criar a altura do moicano que você gosta, a altura do moicano que você quer. Então, depois que você desfia bastante, desfia tudo, você vai começar a fazer o processo de limpeza. Então, limpa bem, com a mão sempre bem levinha. E aí, depois que você tá com o moicano na altura que você quer, você coloca os grampos, onde eu tô mostrando pra vocês. Coloquei dois grampos cruzados, e a pontinha, eu vou encaixar ela. Limpo e encaixo ela ali perto do meu coque. Agora, pra esconder esses grampos e começar a dar acabamento no penteado, eu vou começar a usar essas mechas que eu tava guardada na... Aquela mecha que a gente dividiu um pouco atrás da orelha. Então, eu continuei dividindo ela em mais uma parte, porque senão ia ficar muito cabelo. E aí, eu vou dividindo agora na minha... Em três partes, né, gente? Seria horizontal, vertical, essa parte ali. Conforme eu for dividindo, eu vou jogando as mechinhas por cima. Você pode observar que aquela primeira mecha já escondeu o grampo. A segunda mecha, ó, já tô aplicando bastante o spray, abrindo o cacho, e já vou posicionando ela ali, ó, meio na lateral. Porque ao mesmo tempo que eu vou jogando algumas mechas pra cima, eu jogo algumas pra baixo e vou embutindo. A terceira mecha, já tô colocando um pouco mais embaixo. Então, você vai encaixando onde você vê que fica melhor. Com essa parte da frente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu faço... Refiso o cacho, tá? E vou levemente marcando com os meus dedos, ó, as mechinhas pra que elas fiquem levemente marcadinhas, como se fossem levemente dedilhadas. Então, vá aplicando o spray. O spray vai te ajudar bastante. Joguei ela lá em cima e vou colocar grampo e ali ela já dá o acabamento total no meu grampo que ficou aparecendo do moicano. Agora, eu vou deixar um fiozinho caído que é opcional, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com essa mecha que tá sobrando agora. Eu refiz o cacho, joguei ela ali pra trás, ó, e tô colocando os grampos ali pra segurar e deixar ela bem firminha. E aí, coloca bastante grampo. Com a parte da frente, eu dividi a franja estilo mais princesa, dividi bem no meio certinho e vou desfiar essa parte. Olha, eu desfio por dentro, desfio bem mesmo, bastante, divido e desfio de novo pra poder ficar bem altinho, assim, e bem bonito. Depois, eu venho com a mão super leve dando o acabamento e com o auxílio do pentinho, ó, eu vou penteando essa mecha e posicionando ela no lugar que eu quero. E aí, é só você fazer a mesma coisa com a outra franja, com a outra parte, com o outro lado e colocar o grampo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final. Num penteado pra cabelo curto dá pra fazer mil coisas a mais, mas eu quis dizer uma sugestão mais pra madrinhas, pra ocasiões que exigem algo mais elaborado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixem gostei, não deixem de comentar aqui. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra de novo com um novo tutorial de penteado. E é isso, gente. Em breve eu trago mais sugestões de penteados pra cabelo curto pra vocês. E até amanhã. Um super beijo. Tchau!